53 policiais militares do mesmo batalhão são presos em São Paulo. A acusação é de que eles recebiam propina de traficantes de drogas. Miliciano ligado a suspeito de mandar assassinar a vereadora Marielle Franco é preso no Rio. Incêndio deixa 500 famílias sem casas em Manaus. Tumulto e bate-boca marcam a diplomação de deputados eleitos em São Paulo. Justiça de Goiás nega habeas corpus ao médium João de Deus. E a polícia faz buscas na Casa de Atendimento Espiritual em Abadiânia. E a Tidiaik Batista, apreendido pela Operação Lava Jato, é vendido em leilão por 14 milhões e 400 mil reais. O Conselho Nacional de Justiça aprova auxílio moradia para juízes com restrições. O valor máximo do auxílio permanece o mesmo, 4 mil e 300 reais. Evasão escolar, mais da metade dos jovens com idade para concluir o ensino médio no Brasil, abandona as salas de aula. Gabriel Medina recebe cumprimentos de ídolos de outros esportes pelo Bicampeonato Mundial no Havaí. Piauí inaugura o Museu da Natureza dentro do maior sítio arqueológico do país. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje um homem que pode estar ligado aos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março deste ano. O SBT Brasil teve acesso com exclusividade ao inquérito policial que revela a participação do preso na quadrilha de Orlando de Curicica, apontado como um dos mandantes do crime. O Ministério Público denunciou hoje mais quatro pessoas acusadas de envolvimento na morte da policial militar Juliane dos Santos na favela de Paraisópolis, em São Paulo. A promotoria confirmou que integrantes de uma organização criminosa invadiram e saquearam a residência de um casal que esteve com a policial Juliane antes do crime em Paraisópolis. As testemunhas que relataram o sumiço da policial estão sob proteção e não moram mais na favela. Um menino de apenas cinco anos foi agredido pelo pai de outra criança dentro de um condomínio em Goiânia. Em São Paulo, policiais militares são suspeitos de agredir adolescentes no último sábado. Uma jovem de 14 anos foi ferida no olho por um tiro de bala de borracha. Ela passou por cirurgia hoje e, segundo a família, corre o risco de perder a visão. A Justiça de Goiás negou a habeas corpus que pedia para libertar João de Deus, suspeito de abusar sexualmente de mais de 500 mulheres. E a polícia fez hoje uma operação de busca e apreensão na casa do Inácio de Loyola, em Abadiânia, na qual o médium fazia os atendimentos. A explosão de uma panela de pressão pode ter provocado um incêndio que destruiu cerca de 600 barracos em Manaus. Quatro pessoas ficaram feridas. O Gabinete de Segurança Institucional divulgou hoje uma série de restrições que o público deverá acatar por razões de segurança na posse de Jair Bolsonaro. São esperadas até meio milhão de pessoas no dia 1º em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro comentou agora há pouco a decisão do presidente Michel Temer de extraditar o italiano Cesare Battisti. Bolsonaro não participou hoje da diplomação dos filhos Eduardo e Flávio e negou que vá retirar imagens católicas do Palácio da Alvorada, em Brasília. O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje, com restrições, o pagamento de auxílio moradia para juízes. Com as novas regras, só 1% dos 18 mil magistrados vai receber o benefício a partir do ano que vem. E o Conselho do Ministério Público acaba de aprovar as mesmas regras para os seus entregantes. O estudo demonstra que mais da metade dos jovens brasileiros com idade para concluir o ensino médio abandonou as salas de aula. Para especialistas, o principal motivo da evasão é a falta de qualidade do ensino. A aula... Você vai ver em instantes... O paciente é agredido por segurança de hospital depois de reclamar da demora no atendimento. Não perca, a gente volta já já. 54 policiais militares foram presos porque são suspeitos de receber propina de traficantes. Essa é a maior operação já realizada contra PMs corruptos em São Paulo. A força-tarefa da Lava Jato no Paraná e também a Petrobras entraram com uma ação de improbidade administrativa contra o PSB, o MDB e os senadores Valdir Raup, do MDB de Rondônia e Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. Além do deputado federal Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco. Também foram citados no processo executivos das empreiteiras Queiroz Galvão e Vital Engenharia Ambiental. Veja daqui a pouco, Piauí inaugura museu dentro do maior sítio arqueológico do país. Diplomação de deputados eleitos em São Paulo é marcada por Pátio Boca. Não perca, é já já. Governadores, deputados e senadores eleitos foram diplomados hoje em vários estados. No estado de São Paulo houve confusão. O presidente Michel Temer participou hoje da cúpula do Mercosul no Uruguai. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A polícia prendeu um homem que a Serra da Capivara, que é patrimônio cultural da humanidade devido à riqueza arqueológica, acaba de ganhar um museu à altura de sua importância. Basta um pouco de chuva para o... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.